E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribas Flow HD, então bora lá reagir aos fatalities mais satisfatórios das batalhas rapaziada. Bora, 1080p. Aqui no arsenal, nós tem um bagulho de mil graus. Mano, sem maldade eu falei que era funeral. Armamento é lírico e agora nós matamos dois bozal. O tempo era pequeno de tal, tá botando rap nacional. Seja BTC aqui no pente, várias a levada é diferente, acabando sempre com a sua mente. Ok, cachorro de raça na rua, agora eu quero ver se você pega essa vida. Você é gordão, então você sabe que vai ter espaço pra mordida. E vou te dizer, é bom dar o seu melhor que eu sou capaz de responder. Eu conheço um milhão de vira-lata por aí andando, que vale muito, muito, muito mais que um ser humano. Que tá tirando, aí eu vou aloprando, fala feio, mora longe, não me chama de mano. Boa, 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 boa. Eu quero te dizer, beleza? Eu quero te dizer, só usando rima, só a técnica. Não adianta acelerar, falar que tem flumo pra sua América. Falar do que conquistou, do seu passado, que se foda. Amassa você e essa sua historinha de merda toda. Comenta, respeita quem é a rua. E fala só na vez que há a rima que for sua. Enquanto fominha você nem sussurra, não pensa. Enquanto for rimado, acima do verso que compensa. Comenta na seletiva, não brota. Você sabe que pra mim cê não passa de São Boróca. Nós é espírito, largue, um bagulho, um toninho. O que você vai escutar? Você falou da minha vida, do que eu vou conquistar? Na moral, meu mano, eu vou passar borracha A história é merda, é o caralho que eu orgulhei não acha Me dá lugar, me escuta, falta truah Falar a mão da minha história não vai engrandecer a sua E tudo o que você faz é infroxia crua Ajuda um cachorro, ignora o morador de rua Então é isso que você, aqui é o pai humano A vida de um cachorro não é mais que um ser humano As duas são importantes, igual eu, igual você E se você não acha isso, na moral, vai se puter Então você está ligado, é isso que eu te digo Hoje eu vou separar o joio do trigo Então firmeza, faz assim meu chegado Eu não te chamo mais de humano, só te chamo de arrombado O que eu faço pro style em qualquer lugar do sequela Fala no santa pra ver se você também não morre e vai perder a capela Tenta fazer, tem violão Mano, cê sabe, cê tá no espécie Você não vai no YouTube, não viu o telhado com esse a 10? Não, porque eu prefiro escutar mais rap Fica tranquilo, cuzão, volta lá pra internet Seus adolescentes que curte, tia Foda-se, né? Quero saber de mais nada, porque ela já segue Se acha que é bom, tá bom pra nós Quando tira a sua vida, cê escuta um boomback Quando os anelvidos escutem boomback, meu mano Agora a cara se liga Sabe o quanto foi? Escutem boomback Quando o mano transformou minha vida Quando o mano transformou minha vida O que? Ei, mano, sabe que agora eu tô puto Cala sua boca, os adolescentes em breve vai ser um puto É, mas se você continuar assim Instruindo eles a achar que uma mulher tem ginga No final das contas, você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá fudido e tá pagando o pau pra gringa Aê, e outra fita? Cê achando que é vaqueiro pra bom Mano, o brau só esforço a vida no refrão E hoje ela acabou, mas só que foi grebe Não foi pro pé, pesado o magrão Aê, mano, agora você fica nisso É só os gringos que pagam os da marca O brasileiro vai morrer fudido Cala sua boca, aliado O de Pada, Luiz e Tom Também é de favelado Com certeza também é de favelado Mano, pode usar sua marca Eu também uso, mas só que eu prefiro Afeitar de batalha e a pira chussada Não tá errado, você tá todo elegante Só que fala pra mim, pai, tem a golpe E o gripe por cê é o bastante Mano, cê sabe agora que cê tá fudido Só roube o gripe, o dinheiro no posto O preto pinto sem ti O que tá prazer cê vai ver, mano Agora percebe que você é igual O civete do meu bairro trabalha Aqui no meu show Salvei minha favela Parabéns por cê, vou te dar uma medalha Cê guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui cê tá banhando Eu espanco a moda e espanco o MC arrumadinho Aê, fica tranquilo Pega o seu kit, manda ele de volta Batalha sinistra, mano Fala que tá caro e não adiantou Isso não ganhou numa batalha de rap É desse jeito, caralho Mano, nem preciso desse crime Chego mostrando que cê é esquecido Vou agora arrancar o seu globo Porque primeiro cê falou que é mito Mito no Brasil nunca foi da hora E a mansão não falei sobre a goma Fala sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império, tem de Roma Vem estar no seu bar Fica de boa, eu não sei se eles já não curtem Vim fazer a vida, vim te virar O bagulho não é só o YouTube Só que pegou a visão do meu parceiro Agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque cê falou sobre sua carreira Depois que eu matar cê começa de novo Eu não sei se eles escutam, se eles não entendem Dizendo que reclama comigo Liga, não fala que eu te escuto Que se fala, te atende Não quero enxergar o seu império Suta com o Nel e vai lá que pergunta Como perder pro magão de 2x0 Não quero enxergar o seu globo Ficou em choque, tava dando um salve pra sua família Mandando as últimas palavras, se despedindo Porque agora cê já era Cê tá ciente que não adianta pagar de louco Que eu sou bem mais fera Não, eu não falei que você era o meu pai na trilha Eu não dei um salve pra família Tô dando um salve na minha família Se é que cê tá entendendo Agora você passa mal Tem família assistindo em casa E tem família perdendo o final É que tá vendo porque a família é nós dois E meu parceiro, quem vai vencer é esse empate Nós só vamos descobrir depois Porque aqui vai vencer Quem conseguir manda a melhor rima E não adianta, aposta no preto Mas não se confunda só por melanina Toda essa cê fala da melanina Aposta no preto não confiando só na rima E sobre a melanina Eu tenho que dizer Assista o teto preto que eu causei em você De novo a do teto preto Essa é forçada Parceiro, o teto preto é moleque novo na balada Aqui é minha família Mas você toma o pau Aqui cê rima e paga de brabo Teto preto é na default E aí, se eu tiver na default Se tiver teto preto e tiver passando mal Veiaco quer julgar o novinho na balada Se não pagou minha droga Cê não pode falar nada E aí eu vou dizer Eu não paguei sua droga Engraçado Nem você E aí É meu parceiro Na moral É meu filho Passou mal Pode te ajuda Lame o sal Eu não paguei sua droga Só que agora a rima é a mesma Eu tô usando sal pra atacar nessa lesma Até porque Quando eu tenho conteúdo Eu usei droga dos outros Quem tem amigo tem tudo Pô Maneiro Salvador versus Minecraft Clássico Logo no beat Que é de bandido Com o terror do Datena Aí se você não tem que viver O que você não tem Eu sei que você não corre Se faz a pena de sangue Mas não vai além Nunca vi no trem E se o capucopo está aí Na terra de rima Cê não é ninguém E já tá assim antes Que você é quem? O indigente Já não sabe a contagem É delinquente Não me lembra Respeita em mim Se é batida Quando o que o Datena Te filmou na sua corrida É meu parceiro Pra minhas ideias não pinga Esse que é o cara Que passa vergonha na mídia Mas a quinta hora Cê é pagar de bravo Mas pra mim eu já sei Cê só para de largar Uma fita Você falou bem certo Nessa batida Realmente truta Eu sou vergonha pra mídia O Datena nunca Que vai filmar minha corrida Porque ele só filma Quando os parceiros Perdem a vida Só filma Quando favelado é alvejado Não vê quando nós vai Não corre E é esforçado Então faz favor Não vem com as ideias loucas Se eu corre fazer rap Cê nunca trampou na boca Eu nunca trampei na boca Mas inspirei quem tá lá Pra poder fazer o som E chegar no meu lugar Cê falou que não sabe quem sou Tô coiote da leste Quando não sabe quem sou O meu nome se conhece Conheço sem seu nome Conheço você Já vim com o microfone Mas pega essa visão Que mano eu já não nego Pra ser coiote Vão no seu cu Eu sou o caramelo Amassou, mano Batalha sinistra Salvador e Megrão Rimaram muito, rapaziada Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 ABCs que você mais gosta De assistir aqui no canal Riboslo HD Acabei de mostrar Fatales e satisfatórios Tamo junto É nóis Falou